No muro de One Piece, altas recompensas, a infâmia e o poder ditam quem são os mais próximos do tesouro na última ilha. Porém, existe um detalhe que diferencia as tripulações mais fortes e ela não está no haki ou em frutas poderosas. Poucos são os piratas que alcançaram esse nível. Um deles já foi o dono do tesouro One Piece, o outro era o pirata mais próximo dele e o último é o guardião final. E esse episódio explica bem como Luffy e os seus companheiros vão se tornar a maior tripulação dos mares. Quer saber qual é esse segredo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Vandro Fuzario com mais vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o One Piece 2020 foi muito legal porque ele traz um segredo. Entre linhas, que eu adoro trazer aí da obra de One Piece, que exemplifica bem porque a tripulação do Luffy vai ser a maior de todas. Você já se ligou? Descobriu o que é? Não? Então assiste até o final porque tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão que já é da pior geração, dispara o like. E ó, recado rapidinho, aproveitem porque hoje é o último dia de adquirir o quadro do Lufão, tá bom? Acabou, já era. Edição limitada, entra aí, link na descrição. Mas vamos lá, vou falar de One Piece 2020. Nosso episódio inicia onde Black Maria e Sanji estão. E o Sanji derrotou todos os subordinados homens de Maria, mas ele não toca nas mulheres. Então, Black Maria conseguiu capturá-lo nas suas teias de aranha. Black Maria diz a Sanji para gritar por Nico Robin. E a sua voz será enviada para todo o castelo para trair Nico Robin até as teias de Maria. Ela diz que Kaido ordenou que ela levasse Nico Robin viva. Sanji apenas diz para não se atrever a subestimar Nico Robin. E vamos lá. É um tanto quanto surpreendente o fato do Kaido já ter transmitido a ordem de capturar Nico Robin viva. Porque a sua conversa com Big Mom ocorreu em uma transição muito curta entre a derrota das bainhas vermelhas e a chegada dos supernovatos lá no telhado. Kaido vai capturar Robin? Não, de forma alguma. Seria uma repetição de algo que já vimos lá em Water 7. Eu creio que o Oda vai explorar mais a tribo dos três olhos. Porque na mesma conversa que citaram Robin, citaram Pudim. Fora que temos a grande bandeira negra que é o diário de Oden. Onde pode ter algo sobre como decifrar e ler os poneglyphes. Afinal, o Morosuke talvez tenha que herdar esse conhecimento. Já o Sanji. É muito comum ter as comparações com os feitos do Zoro. O Zoro, a exemplo, acabou de fazer um corte no Kaido enquanto o Sanji está preso. Mas é isto que torna a tripulação do Luffy única. O Sanji é forte pra caramba. Tudo isso sem treinar. Ele é cozinheiro do bando. O Zoro, por outro lado, é lutador. E alguns podem não perceber que a postura do Sanji em não bater em mulheres, não lutar contra elas. Não é apenas uma política pessoal e nem mesmo um princípio do Sanji. Canonicamente, ele fisicamente não consegue fazer mal a qualquer mulher. Não é só porque ele não quer. É porque pra ele é realmente impossível. Quem nunca se perguntou o que aconteceria se o Sanji presenciasse uma mulher jogando comida no chão? Ele pegaria essa comida do chão e comeria. No SBS do volume 50, o Oden nos diz tudo isso que eu acabei de citar. Ele também reforça nessa mesma resposta que Sanji não bater em mulheres era algo que ele criou inicialmente. Que iria impactar nos homens. Mas que todos podem interpretar da melhor maneira possível. O próprio Oda nem mesmo considera isto no Sanji uma coisa ruim. Ele até elogia o Sanji e o Zef por este código. E ainda afirma que o Zef é um homem acima dos homens. Porque é um gentleman. Então o Sanji lutar contra mulheres agora, nesse ponto. Só porque o Zoro cortou o Kaido e precisa equilibrar as coisas, não vai tornar o Sanji melhor. Seu caráter e sua força não vão melhorar. Só porque ele decidiu lutar contra mulheres. Isto é parte do seu personagem. Tanto quanto a mentira é Deusope. A cola é The Frank. E a carne é para Luv. Bom, de volta ao palco central. Bao Wang anuncia que um dos seus espiões encontrou as fainhas vermelhas. E eles estão inconscientes em uma sala da fortaleza do castelo. O King que ainda está ocupado. Acaba ordenando que alguém vá lá matar os samurais imediatamente. Black Maria responde que ela mesmo vai fazer isso. Já que a sala é conectada diretamente ao seu andar. E Bao Wang avisa para ter cuidado. Porque na sala há 10 pessoas. Então vamos para essa sala e vemos a silhueta de uma pessoa misteriosa. Cuidando dos ferimentos de Kinemon. Lágrimas escorrem dos seus olhos. Oda flertou com a transformação de Yamato. Nos mostra a silhueta de Kaido híbrido. E agora nos brinda com mais uma silhueta. Eu gosto de lembrar. Enquanto saiu isso no mangá. Teve uma galera aí achando que era o Enel. Sim, o Enel. Total sentido o cara com o complexo de Deus surgir em Onigashima chorando. E cuidando dos samurais que ele não conhece. Mas bem, a única pessoa possível galera é a Hiyori. Ela tem uma coleção emocional com as bainhas vermelhas. E por isso está chorando nessa cena. E aqui eu até adentri um campo que é sempre bom relembrar. Quem lê o mangá. Essa informação é interessante manter aquecida na mente. Com os acontecimentos atuais. E por quê? Porque vale lembrar que a Hiyori não quis ver as bainhas. E disse que os veria após tudo acabar. Porque não queria atrapalhar. Ela disse ao Zoro que queria matar Orochi sozinha. Então talvez ela planejava secretamente vir para a guerra desde o início. E temos esse monte das princesas se revelando como verdadeiras guerreiras. Ela disse que esperaria até que tudo por fim acabasse. Mas acabou não resistindo ao impulso de não fazer pelo menos alguma coisa. E veio por conta própria. Escondida para não causar emoções desnecessárias. Tanto nas bainhas quanto em Momonosuke. Mas com as revelações atuais. Algumas coisas realmente acabam não fazendo sentido quanto a Hiyori. E eu gostaria que esta silhueta fosse de alguma forma sim Lady Toki. Que eu sei é extremamente difícil. Ela morreu após o ataque do castelo de Oden. Mas é aquelas. É One Piece. Se não tem corpo não tem morte. Qualquer um pode voltar. E tínhamos um pirata das feras bem onde a Lady Toki veio a morrer. A Toki é portadora de um fragmento importante da história de One Piece. Se a razão original pela qual ela estava viajando no tempo. Estar diretamente relacionada a Joy Boy, Luffy. E porque é tão importante que o ano abra suas fronteiras. Toki nasceu há cerca de 800 anos atrás. Ela sabe o que aconteceu durante o século que foi completamente apagado. Notem que ela veio para o ano. Viajou para o futuro. Só que não sabia como chegar no país do ano. Quase comprovando que o país que ela viveu é diferente desse agora. Que eu tenho certeza que foi feito pelo Ors. Que tinha alcunha de puxador de continentes. Porém o que dificulta um pouquinho Toki realmente estar viva nesse ponto. É que ela tem muitas respostas para nós. Mas ela tem respostas demais para os personagens da história. E algumas delas só devem ser descobertas na última ilha. Infelizmente Toki só deve aparecer agora em flashbacks do século perdido. Ou não. Vai que o outro enganou todo mundo. O Kiremon no final do arco vai agradecer ali a Ryori por ter salvo eles. E ela disse que não era ela. Bom, seria um plot twist bem legal. Mas voltando agora a Black Maria. Ela coloca um soco inglês e começa a espancar o Sanjo. Eu confesso que a primeira impressão de Black Maria inicialmente. Ela parecia bastante pacífica comparada aos outros. Tobiropo até se recusou a perseguir Yamato. Mas agora podemos ver um pouco mais desse sadismo dela ao espancar o Sanjo. E é muito ligado ao mito Yokai que inspirou Black Maria. O Jorogumo. A presa favorita do Jorogumo. Ou são homens jovens e bonitos que estão procurando por amor. E esse demônio ele age de forma sempre sedutora em sua primeira aparição. Para aos poucos tecer as teias que vão prender as suas vítimas. Onde ela o devora ainda vivo. Mas apesar do Sanjo ser completamente espancado. Ele ainda não diz nada. E as subordinadas da Black Maria ficam até comovidas com o desafio de Sanjo. Dizendo que ele deve estar aguentando tudo isso pelo bem de seu Nakama. E elas estão emocionadas com esta demonstração de bravura. O Sanjo manda então Black Maria parar de bater. Afinal como ele pode dizer algo se ela não para de acertar. E as subordinadas da Black Maria se antecipam. Achando que o Sanjo só fez isso para dizer algo legal. Como vá para o inferno ou eu morreria pela minha tripulação. Mas não. O Sanjo grita por Robin pedindo ajuda. E temos essa cena cômica delas quebrando a cara. É muito bom. O Sanjo grita e avisa a Robin. Que foi feito de refém na sala de banquetes do terceiro andar. E a voz do Sanjo ecoa por toda a ilha. Temos então alguns quadros interessantes aqui. Onde podemos ver a reação tanto de aliados quanto de inimigos ao chamado de ajuda de Sanjo. Vemos a Nami que na hora deduz que o Sanji deve estar lutando contra uma mulher. Eu gosto de como a Nami entendeu bem a situação do Sanji instantaneamente. Ela sabe que tirando esta possibilidade. O Sanji nunca pediria ajuda desta forma. Se lembram em Eneslobe. O Luffy pediu a Nico Robin para gritar que ela queria a ajuda deles. Que é normal confiar nos seus nakamas e pedir ajuda quando necessário. Tem uma frase icônica que inclusive foi dita pelo Sanji ao Soap. Ou melhor ao Sogeking que evidencia bem a dinâmica deles. O Sanji disse o seguinte. Você faz o que eu não posso e eu faço o que você não pode. Isso é muito legal galera. Por isso a tripulação do Luffy vai ser a mais forte de todas. Porque eles se complementam. O Luffy não disse ao Sanji em Rolique que não podia ser rei dos piratas sem o seu cozinheiro. É basicamente sobre isso. Nenhuma tripulação de One Piece se equipara aos chapéus de palha. Poucas chegam próximo disso. Os piratas Barba Branca que eram como uma família. Os piratas do Ruivo por serem uma tripulação inespunginável. Shanks não é a ameaça da sua tripulação. Toda tripulação é. É só olhar a dinâmica deles lá em Marineford. Ou mesmo o capítulo 1 com o Lucky Who atirando do pirata que apontou a arma para o seu capitão. Roger só virou o rei dos piratas porque tinha uma tripulação extremamente confiável. Então o Sanji nesse ponto ele não está fazendo nada de errado. Ele confia tanto na sua equipe que pensa que eles podem vencer e fazer o que ele não consegue. É legal como o Oda ele meio que quebra o clichê de um herói que nunca pede ajuda. E não há vergonha nenhuma em ser ajudado por seus amigos. Isto pra mim é a maior diferença a exemplo entre Oden e seus bainhas e Luffy e a sua tripulação. O Oden queria fazer tudo sozinho. Nunca pediu ajuda até que não tivesse outra escolha. Os chapéus de palha por outro lado não sentem vergonha de pedir ajuda uns aos outros. E reconhecem isso instantaneamente. Eles confiam nas habilidades dos seus companheiros. Mas sabem que todos tem limitações. E quando o seu Nakama alcançar as deles é hora de alguém agir. E ele não está colocando ninguém em perigo aqui por não lutar contra a Black Maria. Já que todos os chapéus de palha foram pra Onigashima arriscando suas vidas. Todos os seus amigos aceitaram esta decisão. Mesmo ao pisar na ilha de Onigashima. Todos os chapéus de palha estavam bem despreocupados e até alegres. Eles não temem perder aqui. Eles estão confiantes de que vão vencer. E o seu capitão vai ser o rei dos piratas. Black Maria diz que gosta muito do Sanji. Então ela não vai deixar ele ir. Ele agora vai se tornar o seu animal de estimação. Como os outros homens que vemos na sala. Que estão todos presos nas teias da aranha. Sanji será condenado a dizer que Black Maria é a única que ele ama. Mas o Sanji brada que não. Que ele quer amar todas as garotas do mundo. Black Maria fica com raiva e está prestes a socar Sanji novamente. Mas então a mão gigantesca de Nico Robin aparece e dá um belíssimo tapa em Black Maria. Robin consegue uma entrada épica na sala de banquetes. E que entrada meus amigos. Às vezes a beleza de uma flor esconde a face de algo sombrio. E é hora do demônio de Ohara lançar as suas pétalas. E é isso meus amigos. Esse é um episódio muito legal. Para mostrar realmente que por mais poderosos que todos os chapéus de palha sejam. Cada um deles individualmente. Sempre tem algo que eles não podem fazer. O Luffy. A exemplo. Vai ser o pirata mais forte do mundo. Mas ele não sabe cozinhar. Ele não sabe navegar. Cada um da sua tripulação preenche algo que falta nele. Assim como o Luffy preenche em todos eles. E é muito legal. E é por isso que a tripulação do Luffy vai ser a mais poderosa de todos. Eu adoro essas entrelinhas de construção que o Oda coloca nos personagens. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto gostaram desse episódio. Se curtiram. Deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Obrigado.